No surf, agora é cada um por si, mas aqui na casa do próximo Brazilian Storm, a parceria sempre vai contar para garantir vaga na final. O próximo desafio dos nossos atletas será em dupla e essa é a última chance deles conseguirem pontos extras para a colocação no ranking. Olá, sejam bem-vindos ao nosso circuito de treinamento. Aqui vocês vão mostrar que também mandam bem fora d'água. Para desafiar vocês nesse treino extremo, nós temos a honra de receber o Rafael Romano, preparador físico de diversos atletas, atletas de MMA, atletas de surf profissional como Caio Belli, Adriano de Souza, entre tantos outros. E ele, com toda essa bagagem, vai avaliar hoje se vocês estão preparados e treinados para serem os próximos Brazilian Storms. O circuito vai ser feito em cinco duplas mistas. Todos podem se misturar, não importa se são treinados pelo Caio ou pelo Jadson. Juntos, vocês vão completar uma sequência de obstáculos e exercícios que envolvem força, resistência, equilíbrio e agilidade. Para começar a brincadeira, gente, se dividam aí cinco duplas mistas, um homem e uma mulher. Pode ser de qualquer time. A gente tem essa urna aqui com números de 1 a 5. Vou pedir para cada representante de uma dupla retirar uma ficha aqui, para a gente definir a ordem. Posso pegar? Um de cada dupla. Pode pegar. Quem tirou o número 1? Léo, sua dupla? Juliana. Quem tirou o número 2? Uriel e Júlia Santos. 3? Eu, Valentim. Valentim e Larissa. 4. Júlia Duarte, Daniel e 5. Cauã e Tainá. Bom, agora que as duplas foram definidas, eu vou passar a bola para o Romano, que vai explicar para vocês o método que ele criou de treinamento e também esse desafio aqui que ele fez exclusivamente para vocês. Boa. Valeu. Vamos lá, galera. Prazer, meu nome é Rafael Romano, sou fundador do método You Natural, um método que consiste em exercícios funcionais realizados com o peso do próprio corpo e que vem sendo utilizado por diversos atletas profissionais de diversas modalidades. Então, hoje eu preparei um circuito aqui para vocês que é bem completo, na verdade. E é bom para até ressaltar a importância que o treinamento de condicionamento físico hoje em dia tem na carreira de qualquer atleta profissional. Então, vocês como futuro Brazilian Storms, é bom já estar entendendo que além do surf é bem interessante fazer um trabalho de condicionamento físico paralelo a isso. No desafio de hoje, eu separei uns exercícios que envolvem movimento dos animais, uns exercícios com alguns equipamentos e uns exercícios de mobilidade e bastante funcionais específicos para o surf. Sendo que no final, vocês vão depender do seu parceiro de dupla para encerrar no desafio final que, na minha opinião, consiste em uma valência física que é muito utilizada no surf, que é o equilíbrio. A gente vai começar aqui no circuito. Esse aqui vai ser realizado pelos homens. A gente vai começar no movimento do sapo, sendo feito até o cone. Chegou lá no segundo, no step, a gente vai fazer o salto lateral com burpe, seis repetições de cada um. No próximo, alinhado com o cone, a gente vai fazer aquela troca de base, que é aquele exercício de mobilidade, lembrando que não pode encostar o pé no chão. Depois a gente vai para aquela bola grande, na qual eu vou segurar ela, agachar, jogar ela para cima. A bola tem que sair da minha mão para eu contabilizar as seis repetições também. E por último, lá no cone branco, a gente vai fazer a flexão cruzada, lembrando que a gente não pode cruzar as pernas. Vai, Léo! Cruza, cruza o braço. Cruza, cruza. O final, ou você vai para a bola, ou você vai para o bozu, dependendo se já tiver alguém lá ou não. Boa! Boa, galera! Que mal, hein? Circuito feminino, a gente vai começar no movimento do tigre. Passei do cone, vou saltar de frente agora, voltando de costas para trás do cone, seis repetições também. O terceiro exercício de vocês, com o peso do próprio corpo, vai ser o quê? O pop-up, que a gente chama, que é aquele levantar da prancha ali. Saindo do chão. Na bola pequena, sentei sem encostar os pés no chão, bola lateral, e por final, a gente vai fazer aquele chute cruzado com agachamento. Quem finalizar o circuito primeiro, vai esperar o outro lá no bozu. O que chegar em segundo, vai segurar a bola. Atrás da fita laranja, eu vou jogar a bola para o meu companheiro receber e me devolver apenas com um pé no bozu, sem podendo encostar no outro. Boa, galera! A dupla que conseguir realizar o circuito com o menor tempo, vence a prova e ganha 30 pontos. As outras duplas vão receber pontuações decrescentes, 25, 20, 15 e 10, de acordo com a colocação. Cinco, seis, agachamento com a bola. Vai, 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 vai. Venta, abdominal, abdominal. Mais uma. Agacha mais. Dois, três, agacha mais. Bora, joga essa bola para o alto. Quatro. Agacha mais. Cinco. Agacha mais. Vai, 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 vai. Agora, cruza. Agora, agacha e cruza. Agacha e chuta. Vamos. Um, dois, um, três, um, quatro, dois, vai. Três, toca na mão. Vai, 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 dentro. Quatro, vamos. Cinco, seis. Bora. Agora, agora. Um pé, um pé, um pé, um pé. Respira. Um. Dois. Vai. Um. Não contou. Um. Três. Bora. Quatro. Foi. Toca, toca, toca. Valeu. Vai, Zaca, vai, Zaca. Vai, Zaca. Pulou, pulou. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, troca de base, levanta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Abdominal e agachamento. Curtinha. Isso. Agachamento, dois, três, joga a bola para o alto. Quatro, cinco, seis, flexão cruzada, encosta na mão. Dois, mais alto, mais alto. Dois, não, não morre. Três, vamos, caramba. Quatro, cinco, cinco, seis. Boa, moleque. Sobe, sobe, sobe. Bola, 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 bola. Um pé. Um. Dois. Opa. Dois. Caralho. Dois. Ficou cedo na Júlia. Três. Quatro. Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Vamos. Um. Dois. Não encosta no cone, no step. Seis. Troca, troca de base. Um. Bora. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora, agachamento. Vamos, senta. Gira, gira. Um. Dois. Bora, caralho. Vambora, moleque. Seis. Vem. Agacha e chuta. Se concentra lá no bozul. Agacha e chuta. Um. Mais alto. Que isso, ô, cruza. Três. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Vai pro bozul. Se concentra, se concentra aí. Um pé, um pé. Ele é muito grande, mano. Não. Um. Não. Um. Dois. Três. Quatro. Boa. Vamos lá. Foi ninja. Ele deu um pulinho ali. Ah, ele me foi ninja. E aí, Romano, o que você achou dessa galerinha aí no circuito? Bom, eu achei que foi bom, mas dá pra ver que eu tô preferindo eles dentro da água do que aqui na malhação, na verdade. Mas é bom pra vocês verem que nem sempre a velocidade, o lance de fazer mais rápido, traz sempre um benefício. No surf, você tem muito isso também. Na volta de uma onda, às vezes, se tu remar muito rápido com a euforia de voltar, vai chegar lá fora, tu vai tá morto, não vai conseguir pegar outra onda de volta. Então, tenta começar a interpretar as situações que tu vive no treinamento com a situação real que vocês vivem lá dentro da água também. Mas foi muito bom. É isso, galera. Valeu o esforço. Agora é segurar a ansiedade, porque a gente vai voltar pra casa e conferir o ranking geral lá dentro. Obrigado. 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 Amém.